Olá pessoal, daqui a pouco no meu canal Newton Nitro, hoje dia 21 de agosto, às 7 horas, vai ter sessão de RPG online ao vivo comigo e com os meus jogadores da campanha Coroa dos Vermes. Vai ser o episódio 6 da campanha, que é uma campanha feita para o meu cenário Legião, a Era da Desolação, e estrada dentro do meu sistema narrativista Powered by the Apocalypse, BBBTA, o 2D6 World. Então, conto com você lá, vai ser hoje, 7 horas, vai ser doido demais, né? Os nossos heróis, a pétala da Luísa, o Golimar, o bar do Golimar, do Thierry e o nosso espadachim Corvary do Willa, né? Eles estão dentro da mansão do Barão das Drogas, Dom Rigante, e agora eles vão ter que descobrir o mistério que tem essa mansão, essa mansão terrível. E o episódio chama-se O Deus das Sombras, então conto com vocês lá. E o episódio chama-se O Deus das Sombras, então conto com vocês lá.